Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui é o Didi do canal Silent Games, para ir para mais um Silent Box dessa vez gente, como o próprio título diz, eu vou apresentar aos poucos a minha ideia inicial era fazer um vídeo só com o que eu trouxe da BGS, camisa, funko, action, algumas coisas mais, né, umas extras menores e tal mas eu falei assim, ah, vou fazer então aos poucos, porque ia ficar um vídeo muito longo, né e também para mostrar realmente com mais detalhes cada coisa direitinho então sem mais delongas gente, peço a vocês de coração que deixem aqui likes perto do vídeo gente, o like de vocês é muito importante para o canal, eu agradeço muito todos os likes, muito obrigado é muito importante porque nos mostra principalmente o que vocês estão achando do nosso conteúdo ajuda na divulgação do vídeo dentro do próprio YouTube e também no crescimento do próprio canal em si né gente, e também gente, assim como o like de vocês é muito importante para a gente eu convido a vocês que ainda não são inscritos no canal se inscrevam no canal, venham fazer parte da família Silent Games né, todos vocês são super mega e bem-vindos vocês também que já fazem parte do canal, verifique se o YouTube não tirou sua inscrição né, o YouTube era desinscrevendo muita gente, assim, a pessoa pensa que está inscrito no canal e não está é só baixar um pouquinho ali o vídeo, não precisa nem pausar o vídeo não se tiver presente, inscrever-se para você, você clica novamente e continua conosco todos vocês que estão chegando agora, que já fazem parte do canal todos vocês são super mega e hiper bem-vindos, o canal é feito com muito carinho para vocês beleza? sempre, vocês são a nossa prioridade também gente, assim como o like de vocês é importante, como a inscrição de vocês é importante é muito importante que o sininho de notificação esteja ativado ali do lado da palavra de inscrever-se, do lado da palavra de inscrito para que vocês sejam sempre avisados, né, quando tiver conteúdo novo no canal também gente, eu peço a vocês que deixem nos comentários sugestões, elogios, críticas, ideias tudo que vocês puderem nos dizer para estar sempre, a gente está sempre olhando o canal pois o canal é feito com muito carinho, com muito amor, com muita atenção para vocês por vocês, a opinião de vocês é muito importante para a gente a opinião de vocês é primordial para a gente, beleza? e também se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, outros vídeos quantos vídeos vocês quiserem do canal nas redes sociais gente, a gente fica muito agradecido, muito obrigado ajuda demais na divulgação do canal, a gente fica muito feliz, beleza? então gente, sem mais delongas, vamos lá hoje são dois funcos, né como aí no o primeiro é um funco de número 780 baseado no filme It, capítulo 2 é o Pain Wise com balãozinho vermelho aí, ó bacana, né? muito legal, gente muito legal mesmo quando eu vi, eu fiquei procurando um dia lá numa loja uma loja grande até que tinha lá na MGS e não estava achando tinha, os que tinha saiu muito rápido então depois eu consegui ainda achar numa outra loja lá que tinha bastante dele aí eu peguei esse aqui que é baseado no capítulo 2 deixa eu ver se dá para ver aqui assim, ó It, capítulo 2 tá escrito capítulo 2, né? então vamos aí abrir, né? vamos mostrar o nosso querido Pain Wise eu ainda não tinha tirado eles da caixa, gente eu estou vendo eles também assim ao vivo, né? e a cores pela primeira vez muito da hora, gente, ó eu amo o Derry, né? que é a cidade, né? é... onde se passa o filme, né? aí, ó Pain Wise eu amo o Derry vamos flutuar muito da hora, gente top muito bonito mesmo, ó muito bonito, tá? esse é um... até normalmente os fungos balançam um pouco a cabeça porque tem a molinha que segura ali embaixo aqui mas esse é como o... o balão, ele é grudado ele é preso à cabeça dentro do Pain Wise tá vendo, ó então ele fica até mais firmezinho gente esse cabelo me lembra o Bozo antigo, né? nossa, isso aí é... é lendário o Bozo aqui na TV brasileira aí, ó muito da hora, gente muito da hora mesmo e... peraí deixa eu botar aqui assim na embalagem novamente e além de esse aqui, né? que tem o balão tem mais três modelos né? um com a língua de fora na verdade são três modelos ao todo são... tem um... eu vou mostrar aqui tem um com a língua pra fora tem esse aqui com o balão e tem um que ele tá... com as mãos assim quer ver, ó deixa eu ver se dá pra ver aí eipa se a câmera conseguir focar, né? porque gente, eu não sei por que que ela não tá conseguindo focar eu não tô aqui eu tô atrás da caixinha vamos ver aqui eita é porque aqui, ó gente, eu não tô eu queria tanto que ela focasse direito tem hora que ela fica aí, ó aí dá pra ver bem bacana ó Painwise It capítulo 2 é isso aí, gente então agora né vemos aí para o próximo esse vídeo são dois fungos esse eu sou fã é um esportista e pra mim tem jogadores extraordinários alguns dos melhores de todos os tempos jogando atualmente também tudo mas pra mim esse em especial do basquete né que a gente tá falando do basquete é o maior de todos os tempos né Michael Jordan aí, ó Michael Jordan aí com o uniforme número 23 do Chicago que é o meu time da NBA também né todos para o Chicago aí, ó que é o Funko de número 54 então vamos lá ele vem preso a uma base tá vendo ó deixa eu botar pra cá porque a iluminação eu não sei por que tá tá vendo ó minha base aqui é uma base aqui aí ó uma bolinha de basquete tudo direitinho nosso querido Michael Jordan bem legal né gente muito da hora é isso aí gente olha esse vídeo então né com esses dois Funkos eu acho que de Funko eu trouxe seis se eu não me engano sendo que um eu um eu ganhei de presente de um amigo lá na BGS aí então então gente vamos ficando por aqui né eu agradeço a todos a receptividade tem sido bem bacana e a gente está sempre tentando trazer aí é é fungos jogos né cultura nerd geek gamer pra vocês então gente é amanhã né esse no caso esse vídeo que eu estou gravando agora meia noite meia noite 59 já desse sábado é o vídeo de hoje de sábado gravando antes para mais tarde só postar ele e até o próximo então né de coração muito obrigado a todos peço a vocês de coração que deixem aqui likes perto no vídeo né se inscrevam no canal vamos fazer parte da família excelente games você que já é inscrito verifique se o youtube não tirou sua inscrição né clique no sininho para serem sempre notificados avisados quando tiver conteúdo novo no canal deixem nos comentários sugestões elogios críticas ideias tudo o que vocês puderem dizer para estar sempre melhorando o canal pois o canal é feito com muito carinho para vocês por vocês a opinião de vocês é muito importante para a gente eu também peço a vocês é que se vocês quiserem compartilhar qualquer vídeo do canal nas redes sociais fiquem à vontade a gente fica muito feliz agradeço muito muito obrigado que ajudou demais na divulgação do canal beleza gente como eu sempre digo nós estamos sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível para vocês as últimas novidades né em termos de jogos actions é sempre uma variedade bacana de caixas deadbox de caixas miseriosas e é isso aí gente muito obrigado a todos que todos tenham um final de semana abençoado fiquem com Deus vocês suas famílias estamos juntos é nós valeu tchau 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 Obrigado.